Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Hoje é dia de Paiobaluay, então nesse vídeo eu vou estar dando algumas dicas de como você cultuá-lo e de como você pode estar vindo a fazer uma oferenda e um pedido através de um trabalho. Vem comigo! Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Hoje, dia 16 de agosto, dia de Paiobaluay. No vídeo de hoje eu vou estar tirando algumas dúvidas que eu vejo que são muito comuns, tá bom? E vou falar um pouco de como você pode fazer um pequeno trabalho, algo muito simples, para estar auxiliando a você. Por que eu falo dessa forma um pequeno trabalho? É porque é algo que você, que não tem um conhecimento aprofundado de Umbanda, pode estar utilizando. O seu altar dentro de casa, tá bom? O seu altar dentro de casa. Ou seja, você pode cultuar a Paiobaluay dentro de casa. Eu, particularmente, coloquei bem próximo ao chão. É um orixá de terra, então quanto mais próximo do chão, melhor a forma de curto. João, eu não tenho um altar próximo ao chão. Eu posso colocar uma vela para Paiobaluay no meu altar, onde eu faço as minhas orações? Sem problema nenhum. Você pode. Tá bom? Vamos começar com essa pequena dica. Agora vamos a uma dúvida que eu vejo que é muito comum. Na composição, Obaluay e Omulu. Seria dito que o orixá Omulu seria o mais velho e o orixá Obaluay, o mais novo. Então, isso é o mais comum. É o conhecimento mais comum passado. Mas, indo um pouco mais para trás, no começo do culto africano aqui no Brasil, a denominação correta seria chapanã. Então, chapanã seria a forma de culto dentro do candomblé, antes até mesmo do iniciar da Umbanda, da forma que era cultuada. Então, aconteceu aquele grande questão do achismo, a grande questão de um mito, onde se acreditava que falar a palavra de Pai chapanã daria um mal agora. Por que? Não sei. É uma cultura de um medo, ao invés de uma cultura de amor e respeito. Foi denominado Omulu. E o termo Omulu foi muito bem associado ao dentro do candomblé e algumas umbandas cruzadas. Obaluay muito comumente utilizado dentro da Umbanda, o que não tem problema nenhum de ser utilizado dentro do candomblé. Foi colocado que o Omulu é o velho, o Obaluay é o novo, repito. Omulu sendo aquele que trabalha com energias, trabalhando mais a absorção do polo negativo, embora sejam dois orixás de terra, utilizam essa energia de forma diferente. João, você não está me dizendo que seria uma mesma entidade que foi nomeada de formas diferentes? Sim e não. Por que? Conhecimento popular passou a ideia de ser duas entidades, sendo que seria, na verdade, formas de culto ao nome Coriixá Chapanã. Porém, não é errado cultuar a Chapanã, tendo as duas funções de curador, regenerador, como é cultuado a Paiobaluayê, e a Omulu, como o absorvedor do campo da energia negativa, purificador, é muito comum de trabalhar dentro da energia da Calunga, que nos leva ao começo da nova vida, fora da matéria. Então, foi trabalhada de forma que possa ser aceita por ambos os cultos, iniciado esse processo, tempos atrás, onde o Baluaê com uma função, o Omulu com outra. Com o que nós podemos comparar a isso para ser um fácil entendimento? Podemos comparar a Oxalá, Oxalá, Oxalufan e Oxagyan, o novo e o velho. Então, é uma forma de comparação para um entendimento com algo que é comum dentro da Umbanda. É errado você cultuar a Chapanã com as duas funções? Não. É errado você entender que são duas entidades, Omulu e Obaluaê? Não, não é. Porque são duas funções diferentes. São funções diferentes dadas a nomenclatura de cada uma das entidades. Tá bom? Parece complexo, mas não é não. Eu não sei se eu consegui trazer em palavras a explicação correta, mas é tudo tão bem organizado aqui dentro e às vezes eu acredito que eu estou trazendo organizado também daqui de dentro para fora para vocês. Então, se ficou alguma dúvida quanto a isso, falem comigo. Tá bom? Tentando trazer mais, mais, mais explicado possível. São Omulu e Obaluaê são representações de um mesmo orixá. Mesmo que trabalhem energias diferentes. Tá bom? Senhor da vida, Senhor da cura, Senhor da passagem para outra vida. Eu não gosto de falar a palavra morte, mas é muito comumente chamado Senhor da morte também e nos auxilia. Nós passamos pelo campo de ação dele, ele cuida de nós no ato de transição entre essa vida material e a vida espiritual. Senhor da transformação. E o Tendando essa parte como Omulu que cura a vida e regeneração com o pai, o Obaluaê. Beleza? Consegui explicar? Engraçado como as... A espiritualidade é muito sábia. Quando ela vê, ela percebe que precisa ser feita alguma alteração para que possa ser feito o culto corretamente. Para que possa ser adaptado entendendo que pela capacidade humana de ter medo do desconhecido, como da palavra chapanã, como foi denominado na maioria dos livros de história e como me foi ensinado também, como esse medo gerou a necessidade do esclarecimento através de outras nomenclaturas. No caso, pai Obaluaê, pai chapanã, oxalá, oxalufã, oxalian. sendo que oxalian é a nova e oxalufã é a velha. Beleza? Bom, espero ter conseguido trazer esse entendimento para vocês. Vamos falar agora de como nós podemos estar vindo a cultuar pai Obaluaê. Como eu falei no altar próximo ao chão, se você não tiver o altar próximo ao chão, não tem problema nenhum. Copo d'água e zela, se você não tem imagem, se você tem um esparto pequeno, por favor, cuidado ao acender uma vela com riscos físicos, tá bom? E a oração ao pedido de cura a pai Obaluaê. João, eu gostaria de utilizar elementos. Se eu vou pedir para a pai Obaluaê, além da cura que eu preciso, vou pedir prosperidade, vou pedir abundância, e sim, você pode pedir isso ao Obaluaê, porque quem pede abundância, prosperidade, a pai Obaluaê, esse pedido, essa energia, é trabalhado como a cura da sua vida em um dos campos da sua vida. Então, sim, você pode pedir abundância financeira, abundância emocional para a sua vida, para a pai Obaluaê, sem problema nenhum. A abundância emocional não é chegar e pedir para a pai Obaluaê, ah, eu quero aquele homem, ah, eu quero aquela mulher. Não, eu quero ser feliz, eu quero que o amor venha a mim, e que eu possa dar este amor também. Isso é prosperidade emocional. Então, você pode pedir a pai Obaluaê. Pode ser utilizado a vela, o copo d'água e o melão. Eu gosto de oferecer melão à energia da vida, da multiplicação com a doçura do melão. São elementos que eu trabalho dentro da força de pai Obaluaê, sendo que melão é um elemento de terra, com muita água. Água é vida, elemento de terra, força. Pode ser trabalhado dessa forma. entendendo que oferecer um melão à pai Obaluaê pedindo isso, beleza, mas você também pode oferecer um melão e os outros elementos que eu vou falar aqui também, como agradecimento. Muitas das vezes nós chegamos apenas pedindo por favor me dê isso, por favor me cure, por favor me dê aquilo, mas vamos lembrar que a nossa fé, ela, como é que eu posso dizer, nós somos seres espirituais que estão cultuando a um orixá e nós não somos apenas pessoas que vivem pedindo, nós entendemos que recebemos essa benção, essa proteção, recebemos essa graça e temos o carinho de um filho com um pai de agradecer. Obrigado. Obrigado pela benção que eu recebi a Totô, meu pai. Primeiro elemento que eu falei, o melão, para pedidos de restauração emocional, para pedidos de prosperidade, para pedidos de abundância, foi o elemento 1, o melão. E agora, para um segundo elemento, é um elemento que é muito comum, acredito, que para todos nós. Eu gosto muito. é um elemento de pai ou baluáe muito comum na mesa de todos é o café. Sim, o café. Vamos entender que nós vamos utilizar não o café que nós fizemos, o café líquido. Vamos utilizar o pó de café ou podemos utilizar o grão de café. Tá bom? Vamos entender que esse pó de café ou grão de café é uma energia dada a pai ou baluáe para preservação, prevenção e segurança. Tá bom? Repetindo, preservação, prevenção e segurança. Como nós podemos fazer a aplicação entendendo a função deste elemento para pai ou baluáe? Um exemplo muito simples disso. nós vamos pegar uma vela e colocar ela num pirex assim como eu coloquei aqui e nós vamos fazer um círculo de café à volta da vela. Por favor, quando vocês forem colocar o pó de café segura o pó de café na mão e coloca à volta sentido horário. Tá bom? Sentido horário. E aí oferecemos essa vela com um círculo de pó de café você pode colocar no seu altar sem problema nenhum pedindo a benção a proteção a segurança a prevenção a preservação sua ou da vida de outra pessoa a qual você direcionou essa vela esses elementos para pai ou baluáe? Beleza? Bom, falei do melão falei da da vela agora agora um elemento esse elemento você deve utilizar somente se você já tem um terreiro terreiro se você já tem um não é terreiro não gente desculpa se você já tem um altar bem estruturado para pai ou baluáe onde dentro eu utilizo um caldeirãozinho de barro pode ser um jarro de barro daqueles assim eu não tenho aqui agora para mostrar um caldeirãozinho de barro onde você oferece feijão preto com amendoim torrado essa é uma comida de orixá para pai ou baluáe onde você vai estar pedindo cada vez mais a benção a proteção a energia de pai ou baluáe eu sugiro se você for oferecer o feijão preto com amendoim torrado faz o feijão sem tempero nenhum torro o amendoim a parte depois você mistura os dois e oferece a pai ou baluáe eu sugiro oferecer com um copo d'água e uma vela violeta para benção proteção e mudança de energia vamos usar uma palavra bonita transmutação da energia negativa a sua volta para a positiva serve também como pedido de benção e agradecimento para pai ou baluáe tá bom feijão com amendoim e é claro você pode no momento que você está oferecendo conversar com ele sobre todas as suas necessidades que você tem eu dei funções aqui mas durante o processo do contato da conversa você pode estar abrindo seu coração e conversando lembrando é um filho conversando com o pai tá bom valeia do feijão com amendoim agora vamos ao elemento que todo mundo conhece e todo mundo sabe que é um elemento de o baluáe teguru pipoca nós estouramos a pipoca eu particularmente estouro com areia areia da praia se eu não tenho areia da praia para estourar a pipoca vai dar um trabalho porque eu vou ficar sacudindo a panela mas não vou usar óleo e também não recomendo a utilização do dendê para estourar a pipoca vamos lá pipoca a maioria o deburu a maioria das pessoas utiliza ele como ferramenta de trabalho para cura para limpeza para remoção de doenças é muito comum nós darmos um banho de pipoca ou a pessoa que vai oferecer a pipoca se dar um banho de pipoca mas isso deve ser feito com muita como eu posso dizer segurança para você fazer o banho de pipoca você tem que estar com seu altar para pai ou baluaê bem estruturado pai ou baluaê deve estar aceso tá bom com se possível uma outra oferenda nem que seja um copo d'água ah uma dica boa se você não quiser utilizar um copo de água um elemento de pai ou baluaê que pode ser muito potencializador no seu altar seria uma meia cabaça onde você coloca a água dentro sabe o que é uma cabaça eu vou colocar a foto aqui vou mostrar para vocês se você corta ela na metade ela funciona como como se fosse uma caneca grande que você pode estar bebendo e ela serve tanto para que você utilize para beber água que você está consagrando e pedindo a benção de pai ou baluaê como serve também para dar e dar o banho na força desse orixá tá bom voltando falei da dica da cabaça e quando você vai se dar o banho de pipoca você forra o chão com um pano branco pode ser o murim branco murim é um pano que é muito comumente utilizado dentro da umbanda e digamos assim é barato você pode utilizar você se deu o banho de pipoca você saiu de cima da pipoca que ficou em cima do murim você deu um nó nessa pipoca e você vai colocar essa pipoca que está carregando ali a tua negatividade você pode como eu sempre falo colocar até no lixo mas dessa vez você vai colocar no lixo fora de casa não deixe dentro de casa não isso é o banho de pipoca tá bom coloque fora de casa ou você pode descartar ele numa mata porque é biodegradável não tem problema se você colocar somente o murim com a pipoca não coloque plástico junto numa mata ou onde você pode estar vindo a descartar preferencialmente um lugar de terra mas repito não se suja ponto de força à toa nesse caso porque é um descarrego você está fazendo isso você vai colocar essa negatividade que as pipocas do Deboru de Paiobalu aí está passando e te limpando fora de casa tá bom e pode ser oferecido pipocas pedindo cura do Deboru pipocas dentro de um alguidar de barro onde você oferece no altar para Paiobalu aí pedindo e agradecendo também pedindo a cura de um determinado problema pedindo a cura de uma determinada doença é um elemento de cura então pode ser colocado e oferecido a Paiobalu aí é interessante que são culturas muito parecidas mas diferentes por exemplo eu posso utilizar a pipoca oferecer para Paiobalu aí e pedir a cura como eu posso também trabalhar de uma outra forma dentro da energia de Omulu e oferecer a pipoca dentro da energia Omulu para a estagnação e a não evolução de uma doença ou de uma situação negativa na minha vida e nesse caso e nesse caso que serve como uma energia de troca para que algo não aconteça para que uma doença estaguine seja curada para que uma situação negativa que está acontecendo seja cessada existe aí a energia que nós podemos colocar do Dendê onde nós corregamos com Dendê a pipoca ela vai ter um tom avermelhado e muito comum você ver a pipoca até murchar um pouco mais rápido problema nenhum onde está sendo dada essa energia para cura com um elemento sangue verde que nós utilizamos dentro da Umbanda para não utilizar a menga para que haja uma energia mais rápida para a resolução de um determinado problema beleza meus irmãos e irmãs nota não façam banho de pipoca se vocês não tiverem com um altar bem firmado para Pai Ubalu com ele acerto isso é digamos assim seria uma pouca efetividade seria bom seria bom tem algum risco negativo não não tem nenhum risco negativo mas para aumentar potencializar o elemento de Pai Ubalu que você vai utilizar para se limpar e para se curar você primeiro faz as honras ao orixá tá bom dúvidas aqui nos comentários meus irmãos muito obrigado por estarem acompanhando o trabalho não esquece de deixar o like se inscrever no canal tá bom se você gosta daquilo que está sendo feito aqui seja um membro do canal toda ajuda é bem vinda e necessária desde que não desequilibre de vocês muita paz muito axé e até o nosso próximo programa fiquem na paz